Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Walter Coelho aqui. Vou mostrar nesse vídeo como é fácil calcular a porcentagem de um valor. Isso, bem simples, certo? Bom, mas antes, peço para você deixar o seu like nesse vídeo. Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, beleza? Agora, vem comigo aqui. Temos aqui 32% de 300. E aí? Bom, essa porcentagem aqui, 32%, podemos colocar na forma de fração. Isso, ficando 32% por 100 sobre 100. Então, fica 32 sobre 100. O de na matemática significa multiplicação. Então, vezes 300. Beleza? Sendo assim, podemos simplificar, já que podemos cortar esse zero com esse zero aqui embaixo, esse zero com esse outro zero aqui embaixo, ficando apenas 32 vezes 3. Quanto é 32 vezes 3? 32 vezes 3. 3 vezes 2, 6. Coloco 6. 3 vezes 3, 9. Coloco 9. Ficando aqui, 96. Então, temos que 32% de 300 é igual a 96. Simples assim. E aí? Compreendido? Né? Agora, vou mostrar outra porcentagem. Vou apagar aqui, ó. E apareceu essa outra porcentagem. Temos aqui, ó, 45% de 640. Hum, faz da mesma forma. Você pega aqui, ó, 45% coloca na forma de fração, ficando 45% por 100 sobre 100. Então, fica aqui, ó, 45 sobre 100. O de na matemática significa multiplicação, então, vezes 640. onde, aqui, ó, eu posso simplificar cortando esse zero com esse zero aqui embaixo. Não temos outro zero aqui em cima. Então, vamos deixar dessa forma. Onde vamos, agora, ó, multiplicar 45 vezes 64. Vamos lá. 45 vezes 64. Vamos lá. 4 vezes 5, 20. Coloco o zero e vai 2. 4 vezes 4, 16. Mais 2, 18. Agora aqui, ó, 6 vezes 5, 30. Coloco o zero e vai 3. 6 vezes 4, 24. 24 mais 3, 27. Agora, vamos somar. Aqui fica zero. 8 mais 0, 8. 1 mais 7, 8. E aqui fica 2. Sendo assim, chegamos a 2.880. e isso dividido por 10. Onde agora? Sim, podemos simplificar. Corto esse zero com esse zero. Sobrando aqui, ó, 288 dividido por 1, que dá igual a 288. Então, temos que 45% de 640 é igual a 288. E aí? Compreendido? Agora, restou nenhuma dúvida, né? Então, é isso aí, ó. Espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.